A gente começa falando da insegurança, os moradores de Setúbal, lá no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, estão assustados com a violência. Neste fim de semana, uma bala atingiu a janela de um apartamento que fica no nono andar de um edifício. Era início na madrugada quando os moradores ouviram o barulho dos tiros. A câmera de segurança instalada em um depósito de água mineral chegou a captar o som da sequência dos disparos. Esta senhora mora no quinto andar de um dos prédios da rua e estava acordada quando escutou o barulho dos estampidos. Eu tive muito susto porque eu moro só e uma cachorrinha. E aí eu vi os tiros e pensei que tinha sido na esquina ali, na próxima esquina. Então eu fiquei muito nervosa, mas depois eu fechei tudo, olhei as portas, tudo e aconteceu. Eu não sabia onde tinha sido. Uma das balas atingiu a janela de um apartamento que fica no nono andar deste edifício. A bala transfixou o vidro e atingiu o guarda-roupa. Carol Chambel mora no nono andar do prédio vizinho, que fica na rua Isabel Magalhães, em Boa Viagem. Ela falou que no início chegou a pensar que o barulho fosse de fogos de artifício. Eu ainda não associei que tinha sido tiros. Quando foi no meio da manhã, as notícias começaram a aparecer na internet e de fato aparece que foram tiros. Seis tiros seguidos. E quando a gente começa a pensar um pouco, não tinha como vir esses tiros do chão. E a partir de uma aí, aí começa a ficar preocupado porque eu sou síndica do prédio do lado. E consequentemente a gente começa a pensar de onde vêm esses tiros. O síndico do prédio e os moradores do apartamento preferiram não gravar entrevista. A polícia militar foi acionada ainda durante a madrugada. Equipes do 19º Batalhão, que é o responsável pela área, estiveram aqui e chegaram a realizar rondas pela região. A central de operações enviou diversas viaturas ao local, onde foram realizadas muitas rondas no entorno do endereço. Porém, nada foi constatado, nem suspeitos encontrados. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no edifício para realizar uma perícia no apartamento. Os profissionais recolheram o projétil para análise. O perito não tinha autorização para gravar entrevista, mas confirmou para a nossa equipe de reportagem o que os moradores já imaginavam. O disparo não foi efetuado de baixo para cima. Ou seja, foi da mesma altura do nono andar ou de uma altura superior. Apenas com uma análise mais detalhada vai ser possível determinar a altura. É importante que as pessoas que deram origem a esta ocorrência, as pessoas que entraram em contato com o 190, possam se dirigir à Polícia Civil de Pernambuco, justamente para passarem maiores detalhes, a fim de que a Polícia Civil possa, em parceria com a Polícia Científica, fazer uma investigação, inclusive com perícias, para verificar qual foi a origem desse disparo que, por fim, atingiu a janela de um prédio localizado no bairro de Setúbal. Aliás, por favor, para verificar que, por fim, o volante Radar, está depois que atingiu ao longo do tempo deンダー. O que voilà agora21? O que você tem que fazer?